Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui novamente. Comecei a assistir uma série que já está aí há algum tempo, que é NCIS Los Angeles, tá? É uma série interessante, que é um grupo que trata de casos só envolvendo a marinha, né? Eu tô começando, eu já tinha assistido uma vez a primeira temporada, mas já fazia muito tempo que comecei tudo de novo. Também tenho assistido milhões de coisas na internet, lives, que tem muita, e vendo também muito tutorial de máscaras, né? Todo mundo, porque eu também faço artesanato, então eu tô fazendo máscaras pra família. E assistido várias coisas, gente. Revi episódios de Chica da Silva, se você tiver a oportunidade, reveja essa novela, é muito boa. Assisti também alguns episódios de Tieta, tem muita risada, sabe? Muitas novelas, tenho assistido. Não tenho assistido filmes, essas coisas, porque o meu marido estava em casa e ele não gosta de filmes legendados, né? Ele só gosta de dublado, então dublado às vezes é difícil de você achar. Mas, estamos aí, tá? O canal tá de frente e poupa. Veja todas as indicações do nosso canal, que tem bombando. É a única indicação que eu tenho, porque as minhas séries favoritas, elas não estão sendo gravadas. Inclusive, Supernatural, que esse ano era a última temporada, foi adiado, talvez, pra 2021, os sete últimos episódios. Isso é uma coisa séria. Fique em casa, use sua máscara quando sair, quando necessário. E não se esqueça, dê seu like, compartilhe nas redes sociais, curta e deixe seu comentário, que é muito importante, tá bom? Tchau!